Ei amigo, aceite um convite meu Vamos tomar uma cerveja neste mar Para acalmar a força que estou sentindo Só na bebida consigo aliviar Acontece que a mulher de tanto amo Me deixou e com o outro foi morar E como louco eu estou desesperado Não censure se eu me puser a chorar Não importa se me chama de boêmio Nem também que a má notícia se espalha Para amenizar a grande dor que estou sentindo Desta noite vou cair na gandaia Hoje eu vou desabafar o coração Vai sofrendo um mundão de falsos amores Ei amigo, aceite um convite meu Vamos tomar uma cerveja neste mar Para acalmar a força que estou sentindo Só na bebida consigo aliviar Acontece que a mulher de tanto amo Me deixou e com o outro foi morar E como louco eu estou desesperado Não censure se eu me puser a chorar Não importa se me chama de boêmio Nem também que a má notícia se espalha Para amenizar a grande dor que estou sentindo Esta noite vou cair na gandaia Não importa se me puser a chorar Não importa se me puser a chorar Não importa se me puser a chorar